TUBARÕES CAÇAM SOZINHOS Bem-vindos ao Honour of Kings. As trovas chegarão em cinco segundos. Heróis da batalha! Eu enterrei meu passado. Foco apenas no futuro. E assim... A BUSQUELA FAMILA Atenção do medo. Amigos são o luxo ao qual eu renunciei há muito tempo. Um aliado foi abatido. Um inimigo foi abatido. A água é o meu habitat. Temos menos ouro. Farmem mais. Um inimigo foi abatido. Um aliado foi abatido. Um aliado foi abatido. Um aliado foi abatido. Double kill inimigo. O ferro abateu o inimigo. Foi mal. Desculpa aí. Relaxa. Vai com calma. A equipe inimiga está dominando. A equipe inimiga está dominando. Neutralizado. Um inimigo foi abatido. O seu pesadelo chegou. Um aliado foi abatido. Double kill. Um aliado foi abatido. Um aliado foi abatido. Um aliado foi abatido. Um inimigo foi abatido. Um inimigo foi abatido. Um inimigo foi abatido. Deixe o bônus do golem para mim. Eu caço na água. Dorminando! Treza avistada. Isso não faz parte da nossa missão. Neutralizado. Foi mal, desculpa aí. Sinto o cheiro de sangue. E outros mais. Cheiro de presa. Um inimigo foi abatido. Sim, como você? Um inimigo foi abatido. Você abateu um inimigo. Um aliado foi abatido. Você abateu um inimigo. Lan é apenas um codinome. Sua equipe destruiu uma torre. Terror dos mares. Um inimigo foi abatido. Que virou o churrasco. Preza avistada. Preza de tubarão. Terror dos mares. Um aliado foi abatido. Um inimigo foi abatido. Double kill. Um inimigo foi abatido. A vida foi abatido. Triple kill. Double kill inimigo. Um inimigo foi abatido. Um inimigo foi abatido. Um inimigo foi abatido. Tiro. Doçado foi abatido. Doçado foi abatido. Conte o teatro. Um inimigo foi abatido. Dorme. Essa é a por minha atividade. Dorme. Cheiro de presa. Sua torre foi destruída Um pouco de dor vai tirar sua atenção do pelo Imbatível Missão cumprida A equipe inimiga está dominando Neutralizado Isso não faz parte da nossa missão Seu pesadelo chegou Posto de sangue Posto de sangue Eu caço na água Invencível Eu nunca A equipe destruiu uma torre Terror dos mares Terror dos mares Precisa Precisa Que é com o barão Atacado Eu vou abrir a batida Seu pesadelo Seu pesadelo Seu pesadelo Lentário! Double kill! Um inimigo foi abatido. Sua equipe destruiu uma torre. Nada atrai um tubarão mais rápido do que o doce aroma do sangue. Um aliado foi abatido. Você abateu um inimigo. Double kill! Eu nunca erro. Presa avistada. Destruidor do caçado. Seu pesadelo chegou. Amigos são um luxo ao qual eu renunciei há muito tempo. Ataquem o dragão Overlord. Um aliado foi abatido. Presa avistada. Presa avistada. A vida é mais dura que a morte. Sua equipe destruiu uma torre. Sua equipe destruiu uma torre. Sua torre foi destruída. Isso não faz parte da nossa missão. Um inimigo foi abatido. Ataquem o dragão Overlord. Um aliado foi abatido. Eu enterrei meu passado. Foco apenas no futuro. Pelo menos no futuro. E um resgate... ...e que fortaleça. Tiringa Ataquem o dragão Overlord. Tiringa Ataquem o dragão Overlord. Um aliado foi abatido. Cheiro de presa. A água é o meu abenat. Cheiro de presa. A vida é mais dura que a morte. Cheiro de presa. Cheiro de presa. Cheiro de presa. Próximo missão.